Como eu penso sobre feminismo como mulher indígena? Bom, feminismo é ser uma mulher com autonomia de opinar, uma mulher empoderada, uma mulher que luta por seus direitos, direitos iguais entre homens e mulheres. É isso, tipo, feminismo é isso, empoderamento feminino. O movimento feminista, um movimento onde todas as mulheres de todas as idades, de todas as cores se encontram, que lutam por seus direitos, que somam a força para lutar por aquilo que elas acreditam, onde elas opinam, onde elas têm autonomia para falar e que se sintam livres de poder falar. A falta das mulheres indígenas que precisam integrar nas lutas feministas, geralmente nós lutamos por demarcação de territórios, preservação da natureza, educação, saúde, que são muito precárias, mas também que precisam dar essa visibilidade para as mulheres indígenas, para elas terem vozes, integrar as mulheres nas lutas, ter essa união com as mulheres indígenas, para se elas se abrirem, para elas poderem, para até os não indígenas conhecerem as lutas das mulheres indígenas, porque elas lutam por muitas coisas e que são invisibilizadas. São muitas pautas, uma delas é invisibilidade das mulheres indígenas com outras mulheres não indígenas. Nós não temos mesmo direito do que as mulheres não indígenas, principalmente ao respeito da Lei Maria da Penha, foi feito especialmente para as mulheres da cidade, não para as mulheres indígenas. Então, assim, meio que a gente é discriminado e não foi pensado para nós, indígenas. É uma conquista das mulheres, mas meio que somos, sempre fomos excluídas das coisas que são feitas pela sociedade não indígena, mas que, tipo, tem que valer para todas, né? Então, para nós indígenas, mulheres indígenas, parece que não vale para nós. As principais lutas das mulheres hoje em dia, eu acho que, na minha opinião, eu dou o meu exemplo, né? A minha luta é pela educação. Quero que outras mulheres tenham oportunidade de estudar, ter conhecimento, para elas não serem excluídas também. Então, eu acho que uma das principais lutas é sobre a educação das mulheres indígenas. Também não para se aculturar, estudar para poder ajudar a população indígena, do seu povo, levar o conhecimento, porque a nossa luta como indígena não é individual. Nós lutamos em prol de toda a comunidade, a gente não luta individualmente. E também sobre saúde. A saúde indígena, em geral, é muito precária. Eu acho que não só na minha aldeia, como o meu povo. Isso é muito preocupante. As mulheres, muitas vezes, elas não têm possibilidade de se consultar, ter atendimento melhor para ter saúde. Muitas de nós sofrem, partem para outra vida também, porque há muito tempo a gente se curava através dos pajés. Mas hoje em dia, com a atualidade, meio que a gente perdeu os nossos pajés. Então, meio que a gente depende muito da saúde que é proporcionada pelos não indígenas. Bom, hoje nós estamos se articulando através das associações, através das articulações um pouco mais grandes, né? Como a PIB, COIAB. Através disso, a gente está somando as forças junto com os homens, jovens, crianças. Então, acho que isso é importante. Cada vez mais as mulheres estão se dedicando, cada vez mais aparecendo, participando das reuniões. As mulheres estão subindo, mais jovens que estão participando se interessam mais na luta. Então, eu acho que isso é importante. Hoje temos várias mulheres de exemplo, de luta, né? Eu me orgulho muito, porque cada vez mais elas estão se empoderando, empoderando as outras para continuar a luta. Outra coisa importante também, nos últimos anos para cá, eu acho que o movimento das mulheres indígenas está cada vez mais junto com outros movimentos das mulheres não indígenas, né? Eu acho isso muito importante, muito gratificante, porque só faz fortalecer a luta das mulheres em geral. Não importa etnias, não importa cores também, mas isso nos fortalece muito como mulher. Eu acho isso bem legal, bem bonito também. Essa união entre indígenas e não indígenas. Eu penso que se todas as mulheres se unirem, somando força, ecoando as vozes em todos os cantos do mundo, as mulheres vão tomar o mundo. Espero que isso aconteça. Mesmo que não esteja mais aqui, mas eu espero que um dia aconteça isso. Isso é lindo. Nós somos mulheres bem fortes, maravilhosas também. Eu acho que é de importância muito grande essa união.